Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês algumas ideias para você decorar um oratório. Então, esse oratório ele é de madeira, ele é 17 cm de comprimento e 15 cm de largura. Então, gente, ele é de madeira, tá? E primeiramente nós vamos passar um primer nele. Nós vamos estar pintando ele com um primer, pode ser um primer da sua escolha, tá? Então, nós vamos pintar ele todinhos de branquinho, tá gente? Eu vou cobrir aqui de branco para ele não, né? Para não ficar muito... Então, nós vamos estar pintando ele todinho. Vamos passar um primer, se precisar de uma segunda mão, aí nós vamos passar uma segunda mão de primer nele. Vamos deixar ele bem branquinho, tá certo? Agora, gente, nós vamos virar e vamos também pintar ele deste lado aqui. Então, nós vamos começar com a parte de cima aqui, vamos pintar ela toda também. Olha, gente, então, agora vamos deixar secar para a gente estar passando mais uma camada. Olha, pessoal, como que ficou. Então, agora, gente, com um pedaço de papel como decoração, você vai colar por dentro e nas laterais também. Então, vamos utilizar a cola branca que a gente está passando, tá? Com cola branca, vou continuar... E vou espalhando bastante a cola para a gente colar com o papel. Olha, pessoal, só te fazer a decopagem, né? Com esse papelzinho de parede, você pode estar usando papel de presente também, ou então, até um papel de decopagem. Já deu outra cara, né, gente? Olha, você vê que coisa mais linda. Então, agora... Então, gente, agora eu vou utilizar umas meias pérolas dessas aqui, ó, para me fazer o contorno da cruz. Exatamente assim, ó. E... E nessa parte aqui também. Só que nessa parte aqui, eu vou passar um pouquinho de tinta, né? Vou passar um pouquinho de tinta amarela, por conta da meia pérola que é amarela. Exatamente assim. E vou passar aqui também, assim, fora a fora, olha. Fora a fora, gente, olha. E vou começar a colar essas meias pérolas aqui na cruz. Então, gente, olha que lindo. Se você... Você pode estar usando qualquer cola, gente. Pode ser cola quente, instantânea. Mas, se você não tiver pressa, pode ser até cola branca, como eu estou fazendo. Se você quiser mais rápido, pode ser cola quente. Então, gente, agora eu vou começar a colocar fora a fora aqui. Como que é um trabalho, assim, bem delicado, que adquire muito tempo você colar pecinha por pecinha. Então, aí, como que eu não tenho pressa, eu estou utilizando a cola branca. Então, gente, nós vamos colar nessa partezinha aqui. Tá bem? Fora a fora. Olha, pessoal, como que ficou. Agora, gente, com a meia pérola um pouquinho maior e na cor pérola, eu vou estar colocando aqui. Uma por uma, gente. Então, eu vou começar aqui, assim, circulando a cruz, toda a extensão. Olha, gente, vamos ter que colar uma por uma, né? Olha pra você ver como que está ficando lindo. Então, pessoal, está finalizado o nosso oratório. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva em meu canal. Vamos ter bastante novidade, tá? Então, eu te aguardo lá no meu próximo vídeo. Muito obrigada.